Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia, num dia em que reservamos também espaço para olhar a doutrina social da Igreja, para já vamos então prestar atenção aos elementos que marcam a atualidade informativa. No Vaticano, Bento XVI lembrou que, sem Deus e sem os valores, o homem caminha na escuridão, ainda que domine a técnica e a ciência. Durante o tríodo Pascal, o Papa recordou a referência que Deus deve representar na vida do homem e o mistério da sua entrega na cruz como resgate da humanidade inteira. A grande festa da ressurreição era denunciada pelos sinos da Basílica Vaticana, que na noite da Grande Vigília Pascal, traduziam a alegria da vida que saía vitoriosa sobre a morte. Bento XVI lembrou nesta ocasião que a escuridão acerca de Deus e a escuridão acerca dos valores são a verdadeira ameaça para a nossa existência e para o mundo em geral. Se Deus e os valores, a diferença entre o bem e o mal, permanecem na escuridão, então todas as outras iluminações que nos dão um poder verdadeiramente incrível deixam de constituir somente progressos, mas passam a ser, simultaneamente, ameaças que nos põem em perigo a nós e ao mundo, alertou numa reflexão sobre a luz e as trevas. Na manhã do dia de Páscoa, o Papa lembrou as regiões do mundo que vivem mergulhadas no sofrimento e esperam também elas pela alegria da ressurreição para uma nova vida. Bento XVI pediu a Cristo ressuscitado para dar esperança ao Médio Oriente, para que todas as componentes étnicas, culturais e religiosas da região contribuam para o bem comum e o respeito dos direitos humanos. Cesse na Síria o derramamento de sangue e adote-se sem demora o caminho do respeito, do diálogo e da reconciliação, disse Bento XVI, que pediu acolhimento e solidariedade para atenuar as penosas tribulações daquela população em fuga. Foi, aliás, a pensar nos refugiados sírios que, na missa vespertina da Ceia do Senhor, em quinta-feira santa, se recolheu os donativos dos fiéis. Também nessa ocasião, o Papa lembrou a humildade do serviço através do rito do Lava Pés e recordou que, por vezes, o homem pensa ser livre quando segue exclusivamente a sua vontade. E alertou, frisando que, quando o homem se põe contra Deus, põe-se contra a sua própria verdade e, por conseguinte, não fica livre, mas alienado de si mesmo. Na Via Sacra, que faz memória do sofrimento de Jesus a caminho do Calvário, o Papa lembrou que esta é também um convite feito de modo especial às famílias para contemplar Cristo e ter forças para ultrapassar as dificuldades que tantas pessoas estão a sentir. A situação de muitas famílias vê-se agravada hoje em dia pela precariedade do emprego e outras consequências negativas provocadas pela crise econômica. Mas a Páscoa é para Bento XVI o encontro pessoal com Jesus, que nos muda a vida, porque ele transmite toda a bondade e a verdade de Deus, ao mesmo tempo que liberta do mal, não de modo superficial e passageiro, mas radicalmente. Juntos somos família, foi este o tema da festa que juntou em Abrantes os alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Um dia de convívio, mas também cheio de experiências que ajudaram os jovens a crescer e a descobrir um sentido para a vida. Foi o Parque Urbano de São Lourenço que acolheu este encontro. Depois de terem caminhado pelas ruas da cidade, os jovens fizeram a festa do encontro e da partilha neste espaço que os convidava a ser família e a dar corpo a um grupo coeso nos objetivos e nos valores. Hoje em dia o sentido de família está um pouco perdido e se somos todos alunos e que representamos um corpo, acho que vivemos muito em comunidade e muitas vezes a nossa comunidade própria pequenina. E ouvir e estar aqui em Abrantes com a Diocese de toda a Porto Alegre de Castelo Branco é uma forma de viver em comunidade, mas um pouco maior, um pouco mais alargada, em que conhecemos e convivemos de outra forma, porque o conviver numa escola tem um sentido, mas conviver todos juntos, tem outro sentido, um sentido melhor de família, que é aquilo que queremos dar aos nossos miúdos e esperemos que eles convivam acima de tudo ao ar livre, que é fantástico. Até porque os momentos de festa, os momentos que quebram com rotina, são importantes também para dar uma nova energia e um novo espírito aos alunos. E portanto este espírito de corpo e de partilha, o encontro com outros jovens que têm exatamente a mesma partilha e o mesmo ponto de vista é extremamente importante para eles. Os alunos vinham de diferentes pontos da Diocese para aqui manifestarem a alegria e o interesse que encontram nesta oportunidade que a escola lhes oferece. O que é que te motiva, porque é que frequentas esta disciplina quando a alternativa era nem sequer estar na escola? Eu acho que acima de tudo é um exercício de ver as coisas de um ponto de vista diferente. É importante ter vários pontos de vista das coisas, não nos cingrarmos apenas só a uma vista e a educação moral e religiosa ajuda-nos a ver de um ponto de vista mais espiritual, menos cético das coisas. Eu acho que é muito boa, para além de aprendermos coisas novas, é mais uma maneira também de nos libertarmos um bocadinho por causa das outras aulas todas. Acho que, pronto, é outra disciplina diferente das outras que estamos acostumados a ter. O que é que tu aprendes nesta disciplina de educação moral e religiosa? Nós, principalmente, partilhamos a nossa experiência, a nossa fé, tanto com o professor como com os nossos colegas e aprendemos também a ser melhores pessoas, no fundo, acho que isso é muito importante. A educação moral e religiosa católica é uma disciplina facultativa, só se inscreve quem quer e são muitos os que o fazem, bastantes porque se deixam cativar por estes professores que ensinam uma matéria diferente. O principal desafio, acima de tudo, com o professor de educação moral e religiosa católica é contribuir para que seja criada uma sociedade diferente, isto é, para que os alunos possam perceber o sentido da vida e dar um sentido a essa mesma vida. Até porque o objetivo de educação moral e religiosa católica, complemento à catequese, é, essencialmente, construir comunidades humanas, comunidades ricas de sentido e de humanidade. E, portanto, com os valores de inspiração cristã, isso é possível, e é possível, tanto que é possível que nós vemos o entusiasmo destes alunos. Acima de tudo, estar muito atento. Acho que é preciso estar muito atento, ser muito dinâmico e não esquecer da finalidade, que é Jesus, porque muitas vezes nós podemos andar e querer fazer muita coisa diferente, mas a essência, acima de tudo, é Jesus e a gente não pode esquecer. E acho que isso os jovens vão entendendo. É dar espaço para dialogar, para mostrar aquilo que valem, aquilo que sentem e dar-lhes um pouco mais, como é uma música que cantámos hoje, dar um pouco mais e sinceramente acho que também é o Espírito Santo que age nos alunos. A festa trazia a música e o entusiasmo que são características muito presentes nesta disciplina. Em palco, os alunos mostravam capacidades e revelavam a alegria que os marca e saltava à vista que a educação moral e religiosa católica é um apoio muito grande à formação cristã dos jovens na escola. É a segunda vez que fazemos esta iniciativa, onde procuramos dar também aos jovens mais velhos, porque por vezes os alunos inscrevem-se ou estão inscritos até ao nono ano e passado o nono ano abandonam também a disciplina. E esta iniciativa é para mostrar muitas vezes também a continuidade e a alegria de continuar a crescer com Jesus Cristo também até ao secundário, até ao décimo segundo ano. Se sou tinta, tu és tela, se sou churras amarela, se sou sal, és branca areia, se sou mar, és maré cheia, se sou tênue, és do mundo, se sou estrelas de imigual, se sou noite, és luz para ela, se sou dia, és o luar. Este encontro revelava também a importância do crescer em grupo e dar continuidade à formação cristã à medida que os jovens avançam na idade. Por isso é que nós escolhemos, de alguma maneira, os anos problemáticos, ou seja, quando termina o nono ano e se inscreve ou não se inscreve no secundário, e sobretudo uma continuidade que deve existir no secundário destes mesmos alunos. Mas, é assim, isto tem que ser também um trabalho a nível de escola. Estas, se eu poderia dizer, que há escolas de Porto Alegre, onde o número está muito baixo, e outras, até mais ou menos, vão tendo uma porcentagem de entre 20 e 30%. E educação moral e religiosa católica não é catequese, é, acima de tudo, uma proposta de valores e um anúncio de Cristo em meio escolar, onde o Evangelho se conjura com a vida e com os desafios que esta coloca aos jovens. Não seria verdadeiramente uma oferta de formação se não levasse as pessoas a integrarem-se na comunidade, a crescerem em comunidade, ajudarem a comunidade a crescer, dando os donos que elas têm, os talentos, o talento da vida, o talento da fé, o talento da juventude, em tudo, o talento da paz e movimento, como alguém diz, é sempre bom. Jovens apostados em valores e práticas saudáveis de vida para que o futuro se apresente com esperança e com sentido, a disciplina de educação moral e religiosa católica estará sempre disponível para quem queira espreitar a vida de uma forma mais original e feliz. E hoje regressamos à análise em torno da doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com António Bagonfélis e Alfredo Bruto da Costa. Boa tarde, seja bem-vindo ao espaço que aborda o pensamento social da Igreja. Nos últimos programas abordámos alguns dos princípios que, segundo a Igreja, devem reger a organização da sociedade. Hoje queremos saber se existe hierarquia entre eles. Muito obrigada aos meus convidados que estão novamente connosco, o doutor Bagonfélis e o doutor Bruto da Costa. Começo por si, doutor Bruto da Costa. Nós já aqui falámos dos vários princípios da doutrina social da Igreja, o bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade, o destino universal dos bens. A Igreja estabelece uma hierarquia entre eles? Estabelece e de uma forma muito clara. Eu penso que o não respeito por algum ou alguns princípios do pensamento social da Igreja pode ser tão grave, ou mais grave, ou menos grave, do que pegar nos princípios, mas inverter a ordem de prioridade entre eles. O Papa Paulo VI foi muito claro, a dar um exemplo, quando fala do direito de propriedade, do direito de livre comércio e do destino universal dos bens da terra. Afirma que a propriedade privada é um princípio importante, o comércio livre é, mas nenhum dos dois pode contribuir para que seja contrariado o princípio do destino universal dos bens da terra, do qual decorrem direitos universais de cada um ter acesso aos bens de que precisa para se realizar. Então o mais importante é o destino universal dos bens da terra? Ora bem, portanto aqui há uma hierarquia muito clara, muito clara. E nessa altura em que escreveu a Poplarum Progresso, 67, se não me engano, portanto nessa altura do mundo, o Papa Paulo VI acrescenta é urgente reconduzir estes princípios à sua importância de origem. Portanto, ele considera que o mundo naquela altura estava claramente a prejudicar o princípio do destino universal dos bens da terra mais importante, em benefício da propriedade privada e do comércio do comércio livre, que são compartidamente menos importantes. Daí que eu valorizo muito não só a totalidade dos princípios, mas a importância deletiva de uns em relação aos outros. Doutor Banco Félix, também tem uma hierarquia para os princípios da doutrina social da igreja? Ou a igreja deve ter uma hierarquia? Acho que sim. É o primeiro princípio, é o princípio para os mais pobres. Com quatro princípios da ação. Uma coisa são os princípios ordenadores, estes quatro, e depois quatro princípios da ação. Solidariedade, que já falámos aqui, subsidiariedade, autoridade, ou seja, autoridade como serviço e participação. E esta hierarquia, assim que podemos chamar, ou esta sequência, tem razão de ser. e tem razão de ser, justamente, na ideia central de que a nossa existência, a nossa prática, no dia a dia, seja em que atividade for, é relacional, é social. Nós não somos uma espécie de Robinson Crusoe, numa ilha deserta. E isso leva a que todos os princípios que são, têm esta hierarquia, mas depois todos eles se interpenetram. Ou seja, todos eles fazem parte de um conjunto homogéneo e que deve ser entendido como tal. Ou seja, nós não temos, também é um ponto importante, às vezes quando falamos em princípios, ordenamos e pomos tabiques entre eles. Aqui não há tabiques entre eles. Isto é, estes princípios também têm uma plasticidade muito grande que lhes dá um grande valor como um todo. Para se chegar a uma sociedade perfeita, isto segundo a doutrina social da igreja, se pode haver uma sociedade perfeita, é que todos estes princípios sejam postos em prática por pessoa, por indivíduos, por sociedades, por estados. Exatamente. Repare bem, o primeiro princípio que eu enunciei, que é o da dignidade e da centralidade da pessoa. Repare bem se estes princípios estivessem a ser absolutamente, enfim, isto é utópico, é idealista, evidentemente, mas estivessem a ser aplicado integralmente, aqui mesmo no nosso país. Por exemplo, a propósito da ideia da empresa, cada vez mais neste mundo muito, às vezes, muito utilitarista, a empresa é vista como uma cidade de capitais, mas como diz o Papa, é em primeiro lugar uma comunidade de pessoas. Nós até usamos uma expressão feia que é recursos humanos, eu não gosto, porque as pessoas não são recursos ou meios ou instrumentos como os outros, como são os recursos informáticos, os materiais, os financeiros, os patrimoniales, nós somos o fim e o sujeito às ações e não o meio a um instrumento para as ações. Bem, desse princípio, veja bem, se pudéssemos praticar em plenitude como o mundo seria certamente diferente. Doutora Bruta Costa, voltando um bocadinho hoje ao destino universal dos bens, fala-se muito deste destino universal dos bens, nós estamos-lhe sempre a referir a bens materiais, hoje na sociedade globalizada, na sociedade tecnológica, os bens são também de conhecimento, estes bens também devem ser acessíveis, todos, não só os bens materiais. Claro, aliás, há uma noção de que bens é tudo aquilo que parte dos bens da terra e passa pelo trabalho humano. Tudo isso é o conjunto dos bens. e esse trabalho humano também tem uma dimensão social, é por isso que eu tenho algumas reservas na forma, às vezes, super individualista, como o conceito de direito de autor, por exemplo, é encarado por algumas pessoas. Eu tenho um livro que é o único onde está escrito agradece-se a reprodução deste livro por todos quantos estejam interessados. É o único livro onde se faz essa afirmação, por acaso, um livro sobre educação. Ora bem, normalmente, tudo isto é visto como se tudo quanto eu adquiri e que vem do passado como aquilo que eu fiz e que também implicou outras colaborações. Fosse meu, não é? E eu fosse o dono absoluto daquilo. Portanto, desse ponto de vista, esta noção de que há uma hierarquia sobre os vários interessados, um ponto já agora porque tem nota do original, o Papa Bento XVI na última encíclica põe uma põe uma reserva que não é muito clara mas que vale a pena ser estudada sobre a quem é que pertence um poço de petróleo que existe num determinado local. O poço de petróleo pode não ser uma coisa tão limitada que o país onde ele se encontra considere isto é meu ponto final. Portanto, todo o pensamento da Igreja tem esta noção subjacente de que como dizia o doutor Barão Félix o homem algum é uma ilha e nós temos que dar conta de que somos seres sociais a tal ponto que a tal ponto que isto tem a ver também com o fundamento absolutamente basilar do pensamento da Igreja essa dignidade humana na perspetiva da fé cristã é pelo facto do ser humano ser imagem de Deus. Estes princípios também radicam exatamente no Evangelho. Ora bem, e Deus não é um ser solitário Deus é um ser trino daí que o Papa João Paulo II numa catequese que fez sobre sobre o matrimónio tem uma frase aparentemente surpreendente e ele diz que o casal humano em certo sentido é mais imagem de Deus do que o indivíduo. É curioso porque este aspecto relacional é inerente ao conceito cristão de ser humano. Muito obrigado por estes esclarecimentos por esta partilha de pontos de vista esperamos que este espaço tenha contribuído para um melhor esclarecimento da forma como a Igreja vê a sociedade. Fique bem e até de hoje a oito dias. Eclésia fica por aqui e já sabe que nos pode acompanhar também pela internet em agencia.eclesia.pt a plataforma multimédia da Igreja Católica. Obrigado por ter estado connosco tenha uma boa tarde e até amanhã e até amanhã se tivesse quiser. Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto